Música 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 Põe em 20 irmão 20, isso é de ativada né Dinheiro Dinheiro Ó Música Valeas Música Música E aí, rapaziada, firmeza? Fiz mesa com vocês, galera, vocês viram aí, coloquei vintão, mano, antigamente, cara, só era dezão, o moleque de fãzinha, titãzinha, chegava no posto, Aí, meu brother, põe dezão aí, o cara falando, caraca, você é o bichão mesmo, dezão, viado, agora, tio, O cara falando, mano, põe dezão aí, comércio, eu não escutei, põe dez vezes, dez conto, mano, dá dois litros e mal, Eu já botei várias vezes dezão, mano, às vezes eu tô de boa em casa, faço essas motos, um seguindo, barulhinho pra pôr, Porra, moneca do barulho escroto, mas quando eu tô em cima de uma moto dessa, mano, é firme, tá ligado? A gente acha firme, Esse bicho tá tirando, tá tirando a favela, tio, mas se eu tu moro na favela, não, mano, favela, eu moro na quebrada, não é tão favela, A favela é mais lá pra trás um pouco, onde eu moro, não é aquelas favelas agora do Rio de Janeiro e lá, mas, mas, é, Ô tiozinho, o tiozinho tá nas últimas, mano, Deus o tenha, Ódio de chão, brother, a população é foda, né? Depois a laga tudinho, é o prefeito ocupado, Pô, não assiste, eu tô falando da gasolina, que a gente botava 10 anos, mas, diga lá, mano, Aquele tempo atrás, mano, as coisas eram bem mais baratas, mano, tu dava pra te viver mais de boa, Agora tu não só vive, tem que sobreviver, mano, O cara mostra a realidade, né, mano, o cara anda isso aí, lugar top, anda na quebrada também, Olha como é adiu o bagulho, o cara põe uma cadeira pra sinalizar que tem buraco, Pelo menos tem um filho de Deus que não faz isso, tem cara da agulha que não tá nem aí, mano, Tá o buracão lá, eeeeee, Olha aí, rapaziada, Cês viram essa aí? Isso aí, meu bro, não era mais fácil deixar eu passar? Botei 20, então, olha aqui como ficou, ficou 4 pininhos, galera, Bora ver daqui pra sábado, quantos pininhos vai tá? Já disse, eu botei 20, andei 2 dias só, Até mandei a foto num grupo lá do painel, pra ver quanto marca o painel, marca 188, Aí o Fernando lá do grupo, só sabe o Fernando, Falou, pô, Tá na reserva já, né, mano, O cara lá olha logo pra reserva, mano, Rapaziada, eu vou colar bem aqui, E... Vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? É, nós estamos juntos, Fica pro Pai do Céu, Falou, Fui, 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 fui,